Aô, Jaguarari! Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par, e puxe uma mota Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do par, e puxe uma mota Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Poxa, Dieguinho! Em nome de Geraldo Produções, é show, hein? Carlos Gravações, gravando tudo ao vivo, hein? Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par, e puxe uma mota Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, dono do par, e puxe uma mota Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Poxa, menino! Hoje agora ali vem donado, menino Geraldo Produções, meu filho E aí E aí E aí E aí E aí É show aí, dinheiro dos teclados Mulheca, avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo uou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar E chama, 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 chama Isso é dinheiro dos teclados E nadando a pisadinha, papai Sonorização, bison É show aí Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo uou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Pouquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina fica maluca Um gole de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Puxa, Diego e meu filho Carlos Gravações, gravando tudo ao vivo Esse é o novo som dos paredões Que entre os teclados e nadando a pisadinha Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, quero ouvir Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume cortado Eu escondi a bebida No porta-malas do meu carro Tava tudo tão perfeito E um safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu Aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que é bivinho no chilindró E deu bem ó E deu bem ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que as duas são menor E deu bem ó E deu bem ó E deu bem ó Puxa menino Isso é Diego dos teclados E na tona pisadinha É show Sonorização e som Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular Vem mulher Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo Era tudo tão perfeito Sem safadinho Daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu Aí deu E deu bem ó Pra mim Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar Que as duas são menor E deu bem ó E deu bem ó Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu bem ó E deu bem ó Vou quer denunciar E quer me ver no xilindró E deu bem ó E deu bem ó Carlos Gravações Gravando tudo diretamente Ao vivo E o swing Continue mulher Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara o médio e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara o médio e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz o zono assim ó Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os nomes de maçã Vem que vem que vem Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Poxa menina Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Repara os médios e volta pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um viva Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Repara os médios e volta pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um viva Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os homens embaçar Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os homens embaçar Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na descidinha ela vai Vem que, vem que, vem que sem parar Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na descidinha ela vai Senta, senta, senta Puxa, menino Chegou, hein, mulher Estourado, hein Chega pra cá que a festa vai começar, hein Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Toma, vai! Puxa Toma aqui, toma Isso é a banda pesada, hein Chega nos teclados e na tanda pisadinha É show, hein? Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Mas elas gostam de causar Mas elas gostam de causar com seu perfil Muitos acham até vulgar o seu shortinho Elas gostam, elas gostam, elas gostam E tá E tá E puxa, vai! Olha a popa na bunda Olha a popa na bunda Olha a popa na bunda Olha a popa Olha a popa É show, viu? Só toma onde passa Um monte em cavalo bom Chapéu bota fivelão Com paredão no som Festa de vaquejada Elas tenta na zoeira E a galera grita Olha a patricinha O vaqueira ela mora Numa família da alta Sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueira ela mora Numa família da alta Sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Puxa, Diego e meu filho Isso é Diego dos teclados Enratando a pisadinha, filha Sonorização Missões Só toma o de pás Só multicavalo bom Chapeu bota Fibelão Com paredão no som Festa de vaquejada Elas tenta na zoeira E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Ela mora Numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Ela mora Numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha E a mulher Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo Em nome de Geraldo Produções É show, Felipe Diego nos teclados E natando a pisadinha Sonorização Missão É show Eu vou testar Sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar Sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina Desce mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina Desce que desce Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro Olha o movimento do peitinho Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Tome Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Vai dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Toma, toma, toma Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Sonorização, missões Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Desce até o chão Agora vai mulher, viu? Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, vem Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Vem que vem Vem que vem, vem que vem, vai Agora treme o bombom Treme o bombom Treme o bombom Pra dançar de qualquer um Agora treme o bombom Treme o bombom E treme o bombom E treme Agora treme Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Agora treme o bombom, treme o bombom E treme o bombom pra dançar de qualquer um Puxa Diego, meu filho Carlos Gravações, gravando tudo, ao vivo Puxa Diego, meu filho